Olá, seja bem-vindo ao canal Diniz Numismática. Se você tem dúvida de como precificar suas moedas com erros e variantes, agora esse problema vai acabar. Por quê? Você vai assistir o nosso vídeo e você vai ter completamente as suas dúvidas sanadas. Agora, se ainda permanecer alguma dúvida sobre qualquer outro tema, deixe aqui nos comentários que nós lemos os seus comentários e produzimos conteúdos a partir do seu comentário deixado aqui, ok? Então não deixe de comentar e não deixe de se inscrever também no nosso canal enquanto você está lembrando, porque nós temos muito, mas muito mais outras coisas e ativando as notificações você terá ainda mais conteúdo disponível para você, ok? Então vamos lá. Olha só, tem sido uma dúvida muito frequente em como precificar essas moedas, como é que esses catálogos precificam moedas com erros e variantes. Pois é, nosso amigo Edil Gomes fez catálogos perfeitos, materiais didáticos muito legais e bacanas, mas às vezes você não tem acesso a isso. Então resolvi trazer esse vídeo para que você possa ter pelo menos uma ideia de como são precificados e nós dividimos em três grupos. Vai ficar fácil de entender, assim como no catálogo, vai ficar super fácil de entender e fácil de perceber caso a moeda pare em suas mãos. Mas não deixe de comprar essas publicações como a do amigo Edil, que são muito boas para que você possa ter uma compreensão ainda maior e se tornar até mesmo um numismata aí no futuro. Então, olha só o que eu trouxe para você sobre precificação desse tipo de moeda com erro e variante dividido em três grupos. Olha o que eu trouxe. Como disse, meus amigos do canal Diniz Umismática, precificar moedas com erros, defeitos e variantes tem sido uma dor de cabeça para muita gente que coleciona e também envolvida em muitas polêmicas, muitos desses erros, muitos desses defeitos e também das variantes. Mas nós não vamos tratar sobre as polêmicas, nós vamos tratar como você faz para identificar tudo isso, quais são os erros e qual a média de valor praticado, preço praticado para cada uma delas. Então vamos lá. Mas antes de tudo, é bom saber, é salutar, faz bem, você saber que as moedas aqui precificadas, os erros precificados, essa tabela que eu vou passar para vocês, ela é tida através de moedas a partir do estado de conservação MBC, muito bem conservada, que você pode ter essas informações no catálogo de erros e variantes do Edil Gomes, ok? Vou fazer algumas correções aqui, porque infelizmente o nosso amigo Edil, ele lançou bem antes de todos esses escândalos aí que aconteceram e ele não tem culpa disso aí, tá pessoal? É bom salientar isso. Então, nós aqui vamos colocar, e outra, os valores, os valores eles são vistos, percebidos a partir daquilo que é comercializado. As moedas que foram vendidas por um preço X, por um preço Y, é dada a média dessas negociações, então chega-se ao valor praticado para cada sequência dessa de erro, que foi aqui dividido por nós em três módulos, ok? O primeiro tipo, o segundo tipo e o terceiro tipo. Então vamos lá. No primeiro tipo, nós temos aqui os erros comuns, que é o disco defeituoso, o disco aportado, a falha no eletro-revestimento, a borda saliente, o rebordo ondulado e cunho gasto. Então essas moedas valem entre R$ 1,00 e R$ 19,00. No tipo 2, nós temos aqui os erros medianos, que já engloba ali o disco liso, a ausência do bordo de inscrição ou da serrilha, o cunho trincado ou quebrado, a duplicação de matriz ou de cunho e o cunho desgastado e batida fraca. Também temos o cunho marcado e os reversos invertidos horizontais e inclinados. As moedas com esse tipo de erro valem entre R$ 20,00 e R$ 99,00 em média. No tipo 3, os erros mais procurados, né? Esses são os erros mais procurados por colecionadores que colecionam nesse nicho. Erros e variantes, tá? Defeitos ali. Disco trocado, né? Que é a tal da híbrida ou mula. Essa aqui é interessante, que muita gente anuncia por aí, mas tem que tomar cuidado. Tem muita moeda falsa, tá? Com essa característica. Quando tem o inverso de um e o reverso de outro, né? Tipo a de R$ 5,00 e a de R$ 0,10 numa só. Então tem que ficar esperto com isso aí. A pseudo-incusa, né? A brocade, temos a dupla ou múltiplas batidas, né? A cunhagem dupla. O cunho descentralizado, o boné, que as pessoas também valorizam muito. De acordo com a descentralização, quanto maior a descentralização, mais ela pode valer. Então isso aí é um erro dos mais procurados e entra nesse tipo 3. A descentralização do miolo. A bifacial. Bifacial gerou escândalo considerada por nós uma moeda falsa, tá pessoal? Então essa aqui eu coloquei só para que vocês tenham ideia do que nós achamos sobre ela. Bifacial, continuamos com a máxima de que ela é uma moeda falsa, até que se prove o contrário, ok? Aí temos um real em disco único e erros duplos, né? Dois tipos de erros em uma única moeda. Então essas moedas valem entre R$ 100,00 e R$ 3.000. Pode ser que valha mais? Pode ser sim, porque existem moedas com erros únicos, né? Erros únicos e que às vezes são percebidas com bastante estudo, minúcia em sua investigação, né? Daquele determinado erro, daquela determinada falha ou variante, ok? Então se você não sabia como identificar para precificar, agora você já sabe, mas o bom é comprar catálogos, tá? Você pode comprar ali o do Edil Gomes e os variantes e você terá um material muito bom para você pesquisar, porque você terá imagens e outras coisas. Aqui é só uma passada geral para que você possa pesquisar o erro da sua moeda, verificar e achar o preço. O preço ficar da forma mais adequada para não cair nessa falácia da galera que entra aqui no YouTube e fala que, ah, vale R$ 10.000, vale R$ 20.000. Não, você já sabe o valor médio da sua peça por aquilo que nós apresentamos aqui. Então vamos voltar aqui para o vídeo, você vai olhar um pouquinho para mim aí, não sou uma das figuras mais belas da internet não, mas vem comigo. Eu acho que agora deu para você perceber um pouco, né? Perceber um pouco mais sobre erros, variantes, depois dessa explicação que nós demos para você. Se você tem alguma dúvida, eu volto a dizer, deixe aqui nos comentários, veja aqui na nossa descrição alguns acessos a materiais que você pode ter também, downloads e tudo mais. Nós temos vídeos aí explicando como baixar vários catálogos. Então não perca tempo, vem com a gente, entra para essa turma da informação, tá? Porque a Denise Numismática está aqui para isso, para ajudar você. Nós não somos loja, nós não vendemos nada, nós só entregamos gratuitamente toda a informação para que você possa se informar e se informar sobre o Numismática. Então, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho